Eu me sinto tipo o teu primo que chega num boda de família já meio torto, bêbado Mas depois se endereita e agora os cotas curtem do gajo Por isso vocês não podem me dizer nada O álbum Castelos é um álbum duplo, aconselho, ouçam com uma certa atenção Porque com o passar do tempo obviamente nós estamos a nos tornar adultos Então esse álbum tem muita maturidade do prodígio, com sonhos, desejos, no que toca o nosso país especificamente É com certeza um prodígio mais adulto e um álbum mais adulto A sonoridade, a mensagem, tem mais dor, tem mais raiva Tem a forma como ele encara o mundo Mas haver um álbum duplo que representa os dois mundos do nosso dia a dia O Castelo do Lata, que é o lado do ar Lata é aquilo que tu és, tens, conseguiste, as coisas que tu passaste para ser o que é É de lata, mas naquele castelo tu és rei ou rainha A areia baseia-se mais na fantasia, perdão Nos desejos, são castelos que a gente constrói, a água vem e leva Na cidade há muitos castelos de lata A maior parte do povo é exatamente como nós Somos pobres, viemos de longe e queremos chegar em algum lugar Então os castelos de lata representam aquilo, somos nós São essas pessoas todas que estão à nossa volta Criamos a nossa própria estrada Só para vocês não poderem nos dizer Merda nenhuma Merda nenhuma Podemos saber qual é a música que o Dizze participa? São muitas São muitas, graças a Deus São três faixas Temos a máquina do tempo Temos o bolo fofo E temos, se não me engano, o amor da minha vida Diferente do habitual, vocês estão vendendo uma sexta-feira Vocês tiveram a noção de que estaria essa moldura toda aqui? Apesar de ser sexta-feira Acho que conseguimos mover as pessoas E gostaria de agradecer Porque não é uma coisa que se faz muito E eu fiz isso Porque eu queria dedicar o CD à minha mãe A gente normalmente gosta de inovar De fazer coisas de frente Então como tínhamos o dia da mulher Eu por acaso sugeri o dia Eu disse Vamos marcar essa data Para a gente fazer três vendas Num único final de semana E sugerimos o dia oito O especial mulher O especial álbum O especial prodígio Casa de chapa Bairro de lata Vida madrasta Foi aqui onde eu nasci Bairro do prenda Não era vivenda Nem espero que entendas Essa é uma parceria que Foi de forma natural Ou seja Tem muito a ver com o que eles fazem O que nós fizemos Ou seja Eles são músicos Artistas muito populares E a cerveja cuca São somente a cerveja nacional A mais procurada Aquela que tem levado O bom nome da marca Ou de Angola Para fora do país O fã clube está aqui Para dar aquele suporte na banda Para manter a organização Se vocês verem Está bem organizado Estamos aqui a dar o suporte no copo Fica com o vosso Drake O vosso U-N Isso é força suprema Essa é a essência do rapper Não só no jogo A nível mundial Já compraram algo? Já, já, já A música que mais gostaste de eu? Homens Não Chora 2 Feito com a Ana Joyce Por quê? Porque me danifiquei muito Com aquela música O pouco que eu vi Já me tocou muito Meu corpo vibrou Eles são prodígio Eles são o amor de pessoa Amo muito eles E eu não vou sair daqui Se é um abraço ao prodígio Se é o desse Se é o ente é O que é que falta Para tu entregares Esse quadro ao prodígio Bem, olá Hoje eu entreguei o quadro Não sou que era assinadora dele Falam que a força suprema É a maior influência Porque se arruma Quando senta Na praça da independência Então não podem nos dizer Merda nenhuma Merda nenhuma Merda nenhuma Todos eles valem Merda nenhuma Merda nenhuma Merda nenhuma Eles nos ajudaram Com merda nenhuma